Fala galera, aqui é o cão, eu gravei mais um vídeo de uma manhã, sabe porque eu gravei só agora, mas eu gravei outro vídeo, eu gravei de um vídeo, então eu escondi ali, não sabe, eu trouxe esse daqui só porque agora está bem mais fácil de matar os robôs. Acho que eu estou meio rouco, não é porque não faz nem 10 minutos que eu acordei, então, acabou de ser, agora é que eu quero ficar. Estranho que isso, já tomei muito dano. Estranho que isso, já tomei muito dano galera, é um carinho ali chato. Vou ouvir, eu to falando que essa fase é muito complicada. Opa, por que saiu? Eu vou ficar atirando pijada aí, infinita bala. Já foi, viu, nem me danando. É um dia, não levei nele. Vou ter que chegar até naquele pantalhão. E se lembrando que hoje vai ter Morphe, tá? Mas hoje pode, eu não estou nem aí. Vamos chegar aqui rápido. Morando, tem que chegar no outro ali. Tá difícil. Ai, eu nem sei o que não era pra fazer. Vai que é pausa? Vai que é bosta na verdade. Vai que é bosta na verdade. Porque esse vídeo é muito maneiro e demora pra trazer. Porque eu tenho que arrumar um monte de coisa pra trazer vídeo. Porque esse jogo é pesado. E eu acho que vocês não estão ouvindo minha voz. Deixa eu me botar. Eles ficam conversando. Que legal. E os bonecos. Ai, não, não. Se eu não posso ir. Não é louco aqui. Ih, já tá. Olha só. Olha o robô aqui. Só que não. Olha como é ali. Eu roubo aqui. Tá fora. Não é que eu vou sair daqui agora. Olha o copo do robô. 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 Caraca, eu saí desse robô pra ir pra um carro, mano do céu, vai robô, onde que entra nesse carro? Ah, tem gente dirigindo rápido, ah, depois que eu dentar aquilo ali, jura? Tchau robô. Nossa senhora, mano, esse jogo é muito doido. Ih, acabou a missão? Eu já completei um monte de missão nesse jogo, mas eu não consigo jogar online com o Kinga nesse, porque eu não consigo achar a solução, mano. Opa, deu um xixirinho ali. É bom sempre destruir essas torres, porque pode dar muito dinheiro. Opa, é muito bom destruir. Cara, olha só, mano. Tá até ardendo meus olhos aqui. Eu vou trazer Morph com o Luquinha, tá? Não é, Luquinha? É. É bem legal, eu já fiz um. E aí, Luquinha? Não é, Luquinha. Eu gosto desse suspense. Eu não sou do ganho. Só calma. Eu acho que ele não é nem em 3D, quase vida real, se tivesse no minecraft seria muito mais massa, os carros podiam ser minecraft A gente queria fazer o mapa dele, aqui eu não gostei galera, que demora para construir todos os... tudo, vamos criar aquela coisa ali ó, tem um robôzão ali mesmo E acabou? Ah vamos ter que virar para destruir, então toma, toma, caraca mano, esse jogo é muito doido, vamos ver onde dá para destruir que eu quero destruir alguma coisa Eu vou jogar esse jogo aqui ó Mata tudo, vamos matar tudo Ó galera, também se inscreve no canal do Resende hein Mano esse cara fica dando voltas e voltas Abaixa um pouquinho por aqui Ae saindo Eu tenho outra missão galera Olha a arma que eu tenho Lucas Vamos chegar aqui Aquele robô de novo Abaixa um pouquinho Lucas Pô o cara que é chato até em vídeo Pô tem um bundão né Tá, esse cara tá falando aqui que o Luque é chato Eu sei que ele é chato Eu sei que ele é chato, ele é muito chato Agora vai ficar meio abafado Eu vou pular galera Ah, completei a missão Completei a missão Boa 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 não dá pegar a arma Tu tem que passar em cima Então se eu passo em cima ele não dá Opa, olha essa missão Galera olha essa missão Galera olha essa missão Mano do céu Caraca isso, essa missão deve ser lá que é boa Opa Nossa moleque mano Olha essa Pô agora a textura vai dar o mais real ainda Opa A nave parece que tá bem cortinha Opa É eu? Opa Opa Caraca Eu pulo um gol que é um boneco Aqui Ah mano Desde o começo tem esses carinha Eles vão matar Mano eles são fortes agora Eles não eram assim cara Eles são bem mais fortes agora Acabou? Mas são bem como sempre Gata boss Errou Um robôzão Vai Vai galera Atira um robôzão É meu vídeo É meu vídeo Eu quis me matar Então galera Espero que você teve gostado Se teve gostado deixe seu like Isso eu vou trazer Amanhã E amanhã Trazer vídeo À noite É É É É É É É É Eu vou um miniqueiro É 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 Se eu passo em cima, ela vai dar Ela ficou tomando dano Eu vou colher o pacu Eu colhi o pacu E se inscreve no canal Fui galera Uhul Fui galera